Fala aí meu povo, como é que vocês estão? Todo mundo suave? Começando mais um videozinho aqui no canal e seguinte gente, vídeo de hoje vou passar ali na casa de um inscrito aqui do canal, ele é um inscrito desde o início do canal, ele sempre comenta tudo, ele sempre manda direct, sempre compartilha alguns vídeos nossos, sempre tá lá assistindo, então ele é um moleque bem gente fina e aí ele me chamou essa semana no direct e falou o seguinte, Denis, tô com um PS2 Slim aqui em casa que precisa dar uma mexida nele, parece que o botãozinho que liga e desliga tá travando um pouquinho, né, deve tá meio travadinho, o leitor parece que não tá muito bom, mas ele é desbloqueado via Matrix, né, tá com cabo, é aquela de fonte interna, então ele falou, meu, pega esse game aqui pra você, leva pra você arrumar e aí já faz conteúdo no canal e tudo mais, então vou dar uma passadinha lá, vou pegar, já tô levando alguns jogos pra ele que eu tenho aqui também pra dar uma foto, força lá pra ele poder se divertir um pouquinho, mas da hora, sensacional, vamos lá buscar, conhecer o primeiro inscrito aqui do canal e vamos buscar esse monstrinho aí e ver se a gente consegue uma saga aí pra fazer ele voltar à vida, fechou? Então, partiu comigo! Aí rapaziadinha, se liga, passei aqui na casa de um inscrito, que ele tava com um PS2, praticamente ele presenteou o canal aqui, ó, tava parado, ele falou que não tá funcionando o leitor, botãozinho aqui tá emperrado, mas vamos tentar recuperar e colocar o OPL, Cauêzão, é ele, ele que fortaleceu o canal, trouxe uns joguinhos aí pra ele de brinde, E tá curtindo o canal lá, mano? Porra, pra caramba! Da hora, da hora, mano! Eu tenho dois inscritos no YouTube aqui, eu dou duas pontas É, pode crer, pode crer, você é desde o início, pô, da hora, aí, primeiro inscrito do canal aparecendo aí e já temos um, fortaleceu a gente, tamo junto, mano, é nóis! Vamos lá, pessoal, já estamos de volta aqui na nossa Game Room, e aí deixa eu mostrar pra vocês o que veio, ó, veio os cabos, tá? Porque esse daqui é de fonte interna, então veio com o cabinho AV, certo? Veio com o cabo de força, e aqui tá o mini não, tem essa skin aqui, que a gente vai tirar essa skin, depois vamos fazer uma limpeza nele, vamos abrir pra ver como que tá, ó lá, tempo abrindo legal, flatzinho, ó lá, dá pra ver que o flat tá um pouquinho mais alto o cabo flat, Então ele falou que o leitor não tá funcionando, mas que tava ligando, então vamos testar agora pra olhar, vamos passar um limpa-contato, né, aqui, no botãozinho pra ver se ele fica melhor E aí agora vai começar a saga, a gente precisa colocar esse monstrinho aqui de volta pra funcionar, então vou ligar ele aqui e aí mostro pra vocês o teste, fechou? Aí, pessoal, se liga, como o botãozinho ele tava emperrado, o que que eu fiz? Eu desmontei, tirei os parafusinhos, a tampa dele já tá aqui Porque é este botão que tá emperrado, então a gente vai tentar desemperrar esse botão, certo? Vamos mexer ali certinho pra ver se a gente consegue fazer voltar, mas agora eu consigo ligar ele direto sem precisar do botão Então vamos fazer o teste com ele agora assim mesmo, só pra ver se tá rodando ou não, certo? Vamos lá, pessoal, sistema OPL instalado, já tá aqui o pendrive e o memory card, mesma coisa que eu sempre falo nos outros vídeos, a gente segura o botão R1 E aí liga o gaming pra que ele entre no sistema OPL, então vamos lá, acionou o Matrix, agora é hora da verdade Vamos ver se vai aparecer o OPL, se vai ligar, né? Olha lá, OPL apareceu, isso já é um ótimo sinal Agora vamos ver se vai aparecer todos os jogos ali no sistema OPL Boa! Olha lá, pessoal, sistema OPL funciona Então esse monstrinho aqui tem jeito sim, dá pra deixar ele legal Mesmo que a lente ali não esteja funcionando e que eu vou testar também, sistema OPL tá legal Vamos colocar algum jogo aqui só pra gente testar, pra ver se tá ok e já mostro pra vocês E olha aí, pessoal, rodando liso, hein? Coloquei o bombapete Olha lá, ó Tem áudio, que eu já vou até tirar o áudio aqui rapidinho antes que me dê um ban Olha lá, tudo funcionando Certinho, duelo rápido aqui, amistoso, ok Qualquer time, só pra gente colocar aqui E é isso, pessoal, sistema OPL funcionando perfeito Então é isso, meu povo, funcionando, certo? Então a gente já sabe que a criança aqui com o sistema OPL tá legal Agora vai vir o próximo passo que eu vou deixar pro próximo vídeo Que eu vou fazer uma saga aqui, certo? Que vai ser, a gente vai tirar Depois eu vou mostrar pra vocês que eu consegui já arrumar esse botãozinho Vamos tirar aqui toda essa skin E aí no próximo vídeo eu mostro pra vocês Esse PS2 aqui, lindão Que a gente vai dar vida pra criança novamente montado, fechou? Então é isso, meu povo Esse foi o vídeo de hoje Aqui com o nosso PS2 Slink Ganhamos do inscrito Cauêzão Tô colocando aí pra vocês o Instagram dele na tela Cauê, firmeza demais, mano Muito legal, prazerzado te conhecer Valeu por acompanhar o canal Então o restante aí, galera Quem não tá inscrito no canal Já se inscreve, comenta, compartilha Que a gente vai ter muitas novidades Eu quero trazer vários vídeos desse tipo aqui pra vocês E essa criança aqui que a gente já percebeu que dá vida Eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo como que ele ficou Porque esse daqui, pessoal, não vou colocar pra venda Esse daqui vai ficar na minha coleção Mesmo que fique só com o sistema OPL Porque foi um presente aí Nosso primeiro presente no canal Do primeiro inscrito que vem aqui e manda alguma coisa pra fortalecer Então esse daqui com certeza vai ficar guardado com muito carinho Fechou? É isso, meu povo Tamo junto e até o próximo vídeo E fiquem ligados Que teremos novidades sobre esse monstrinho aqui Fechou? Valeu, meu povo! Tchau! Tchau! Tchau!